Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração, o Mundo Bita! O pessoal pediu Mundo Bita e estamos aqui pra fazer o bolo Mundo Bita. E vocês vão ver que eu fiz a decoração, não gostei, tirei uma parte dela e fiz novamente, tá? Então, bora lá! Tô passando aí a camada que eu vou trabalhar, né, o chantilly. Esse chantilly, gente, ele tá bem texturizado e ele tá bem maleável, tá? Por quê? Porque eu vou fazer um trabalho nele, que é bater a espátula, vocês vão ver, e a gente precisa daqueles pontos de bico, aqueles subidinhos que dá no chantilly, tá? Então, ele só faz isso se ele tiver num ponto bem acetinado, tá? Bem maleável. Então, eu tô aí passando com a minha espátula em L, fazendo o alisamento e colocando mais chantilly aonde eu vejo necessidade de fazer, tá? Aonde eu vejo que precisa de mais chantilly, eu coloco. Agora, eu tô puxando a primeira vez que eu tô puxando a minha quina, então, eu não tenho tanto cuidado, assim, em limpar a minha espátula no pano. Quando a gente tá fazendo a quina, realmente, que vai ficar, você não pode voltar com ela suja. Mas ela suja, gente, de um grãozinho que seja, ó. Eu passo no meu bolo e passo no meu pano. Então, eu vou lá, passo no bolo, passo no bolo e volto no meu pano. Por quê? Você só pode voltar a sua espátula pro seu bolo quando ele já tá limpinho, tá? Nesse caso, a gente não precisava dele 100% lisinho, então, eu só fiz ele assim, espatuladinho. E agora, eu tô batendo a colher na onde eu sujei de azul. Então, onde está com azul, ele vai ter uma textura diferente. O bolo todo vai tá lisinho. E aonde eu encostei o chantilly azul, ele vai tá de uma textura diferente, tá? E é isso que vai fazer essa brincadeira das nuvens, tá? Isso é você ir batendo mesmo a colher ou a espátula do jeito que você achar melhor, tá? Pode ir mesclando mais, mesclando menos, deixando ele do jeito que vocês desejarem, tá? O interessante é ficar assim, lisinho algumas partes e as nuvens com outro tipo de textura, ok? Pessoal, recadinho importante lá no meu Instagram, eu tô sempre divulgando novidades lá. Então, se você ainda não me segue, corre pro Instagram, tá, gente? Delícias da Lorena Contígio. E é por lá também que eu vou falar sobre o meu curso, ok? Então, quando eu for lançar o meu curso, é por lá que eu vou tá compartilhando com vocês, ok? E agora eu tô passando aí aonde eu vou fazer o meu cachepô, gente. Olha essa cor. Essa cor é um verde menta. E na hora que eu fiz, eu gostei da cor e tudo mais, achei que a cor tava interessante. Até pensei em fazer um espatulado, mas, gente, a cor não combinava com o tema. O tema é mundo bit, ele é um tema mais colorido, mais alegre. Essa cor, ela é uma cor um pouquinho mais fechada. Enfim, não tava combinando. E eu não tava gostando. Como eu não tava gostando da cor, eu fazia espatulado, eu tirava espatulado, eu fazia o liso, eu tirava o liso. É aquela confusão. Toda vez que você se sentir desconfortável quando você estiver fazendo seu bolo, aí fui pro pincel, falei, vamos ver se esse trem dá uma cor aqui. Eu não tava sabendo o que que eu não tava gostando nesse bolo. Eu olhava pra ele, eu falava, gente, mas essa era a proposta. Essa era a proposta que foi dada. Mas eu não gostei, eu não gostei. E eu tentei mudar, né, coloquei espatulado, tirei espatulado, coloquei esses riscadinhos aí. E realmente eu não estava gostando. Então, quando você se sentir incomodado e tentar ficar mexendo demais em alguma coisa, tira e faz de novo, gente. É porque realmente não combinou. Na hora que eu tava fazendo, eu falei, gente, eu gostei da cor. Eu não sei porque que eu não estou gostando. Aí logo eu entendi. Eu coloquei aí o meu topper, encaixei todas as peças e eu vi que esse verde não combinava nada com o tema. Mas não combinava nada mesmo. O mundo bita é super alegre, é super colorido, usa bastante cor. E esse verde tava um verde mais apagado. Não que ele seja feio, mas para o tema não estava combinando. Então, eu coloquei todo o meu topper, mas eu só vi que o problema estava no verde na hora que eu já tava com o bolo todo montado. Então, eu coloquei o topper, olhei e falei, gente, olha a minha cara de decepção olhando o bolo. Que tristeza. A minha cara de tristeza vendo esse bolo, gente. Aí o que que eu fiz? Aí eu logo peguei, falei, não tá legal. Vamos tirar tudo, gente. Vamos tirar tudo. Tirei aí o meu topper na parte de baixo. Usa a parte de cima, não precisava tirar. E eu fui e removi todo o meu cachepô, gente. Removi todo o meu cachepô porque eu vi que realmente o que não estava encaixando era esse verde. O verde que não estava combinando. Porque, ah, o bolo era isso mesmo. Ele não seria aquele mundo bita muito colorido. Não seria aquele bolo muito colorido do mundo bita. Mas ele teria só com esse verdinho, céu azul, né, branquinho, com os detalhes azuis. Pra não ficar tão chamativo. Mas o verde, gente, não combinou. Então, o verde do mundo bita, esse que eu tô usando agora, ele é o verde folha. O primeiro que eu usei foi o verde menta. E ele não combinou. O verde menta não combinou. E o verde folha, aí sim, ficou da cor do mundo bita. Agora, eu tô colocando, gente, o pozinho azul, tá? Na verdade, é o glitter azul. Eu tô colocando só nas nuvens, tá? Então, só onde tem nuvem é que eu tô colocando o meu brilho, tá? Agora, eu vou tá limpando toda a minha bandeja novamente. Não tenha preguiça, tá, gente? Ai, nossa, mas eu vou tirar. O bolo já tá montado. Vocês vão ver a diferença entre o bolo da cor verde menta com esse bolo aí, agora, com verde folha. O próprio chantilly que eu tirei dele, tá, gente? Foi o que eu utilizei pra fazer. É... Eu não fiz outro chantilly. Eu só adicionei verde folha naquele próprio chantilly do verde menta, ok? E olha como ficou lindo. Agora sim, eu olho até com mais felicidade pra aquele bolo. Falei, agora sim, tá do jeitinho que eu imaginei. Olha como muda só o fato de mudar a cor do corante. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa decoração. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Me segue na Casa dos Gontinhos que eu gravei vlog nesse dia aí, hein? Corre lá.